Uma mãe ficou revoltada com o atendimento nas lojas Riachuelo. Carla Gurgell, mãe de Matheus, um garoto autista, tinha mostrado a carteirinha para a atendente nas lojas Riachuelo, porém a atendente fez descaso. Essa carteirinha de autismo daria acesso à prioridade na fila. Revoltada, Carla gravou um vídeo e colocou no story do Instagram. Olha só, ela tinha carteirinha de apresentação de prioridade. Essa moça aqui não foi a moça da treta não, foi outra que já vai aparecer. Shopping Boulevard para ser atendida e assim que terminou o atendimento, ela foi e disse para a moça, não me passem essas bombas não, e meu filho o atendimento não é bomba, não é bomba. Não gostei, eu exijo respeito com os autistas, com as pessoas da eficiência, porque essa mãe ninguém aqui está livre de dar um símbolo da eficiência. E eu não aceito, porque já é difícil, com a luta de uma mãe, com a criança que vem no chão, cavar uma roupa, eu não aceito. Não é você, não foi você, não foi a fila, não foi a fila, não foi a fila, não foi a fila. Ela vai mostrar a moça, olha aqui só. É outra moça, ela que ela vai mostrar. Cadê? Vem aqui. E depois... Eu vou ter que tampar o rosto dela, mas... Quando eu disse, cara, foi comigo que você falou, ela disse, não, estou cobrando um negócio que ela está me devendo. Ela não está devendo nada. Foi essa mãe aqui, que disse que eu era uma bomba. Não era uma bomba, eu não aceito ser filmada não. Pronto, eu não aceito até conselho. Ironicamente ainda fala, eu não aceito ser filmada não, não me filma não, tá? Eu chamo você de bomba e acabou, você é uma bomba, é isso. Eu estou nozinho, e eu vou dizer lá, isso é a última vez, quem quiser aqui, não aceite. Seja com a família, seja com o filho, seja com o tempo, porque ela não está nossa e ele tem direito. Viu? Eu não aceito, é a última vez que eu ando nessa louça, sabe por quê? Porque isso é crime. Isso é crime. E eu estou aqui com uma prova, que ele nunca me diz o nome, ela se está aqui, ó. Eu não posso... Uh, o pessoal aplaudindo, ó. Eu não sei. Tem, né? Eu tenho aqui no meu canal um seguidor autista que constantemente comenta, e em um dos seus comentários, ele falou aí das suas dificuldades, que ele passa principalmente com o preconceito. Existe muito preconceito com quem é autista ainda, e se existe com criança, imagina também com as pessoas mais velhas. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde as regras não são justas, e o lado mais fraco é sempre o que acaba pagando. Nesse caso, por exemplo, o que tem a atender ela logo? De prioridade. Ela tem a carteirinha, ela tem esse privilégio. Atende e pronto. Não precisava ficar ali fazendo charminho, chamando a criança de bomba, nada disso. Na internet, muitas pessoas estão comentando a respeito desse caso. No site Afinetei, algumas pessoas comentaram. Carlas disse, eu bateria palmas para ela e gritava junto. Absurdo. Anderson comentou, consegui sentir a dor dessa mãe. Letícia disse, meu pano tá pronto pra essa mãe. Daniele comentou, senti a dor dela, e espero que pelos meios legais, essa funcionária e a loja paguem pela discriminação. E aí, o que achou do vídeo? Gostou? Deixa seu like, se inscreva no canal. Fui!